E cada vez que você mente Eu me afasto um pouco mais, mais, mais Pra esse drama tô sem tempo Baby, não me liga mais, mais, mais Cada vez que você mente Eu me afasto um pouco mais, mais, mais Pra esse drama tô sem tempo Baby, não me liga mais, mais, mais Baby, não me liga mais Responde pra mim se ele te satisfaz Tô contando grande e cada vez eu quero mais Cansado de brinquirar, eu só tô querendo paz Chora e me esquece E some E olho mais pro meu telefone Ela me enlouquece Consome Tamo tão perto e ao mesmo tempo longe Pede pra voltar e eu digo não Coração gelado, tô sem emoção E ela pede pra voltar e eu digo não Olha pro meu bolso cheio de cifrão E cada vez que você mente Eu me afasto um pouco mais, 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 mais Pra esse drama tô sem tempo Chora e não me liga mais, 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 mais Cada vez que você mente Eu me afasto um pouco mais, 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 mais Pra esse drama tô sem tempo Baby, não te quero mais A mais, a mais, a mais A mais, a mais, 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 mais Tchau, tchau.